Música Vamos que vamos, está começando mais um programa, canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul Estamos aqui na Casa Estofados, na rua Vernão Soares É, aqui você encontra aqueles estofados, aquela sala de jantar Venha conhecer as novidades, lançamentos, agora fim de ano quase chegando aí Você pode, quem sabe, estrear tudo novo na sua casa para o Natal Falei Natal, hein? Olha aí Programa que você já está assistindo, vamos mostrar como foi a escolha da Galmo Girl 2017 de Santa Cruz do Sul Lá no Salão Rosa do União Corinthians Grande festa, hein? Dos 40 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Cruz do Sul Temos também uma novidade no programa, o quadro Bate Bola aí Com o nosso convidado Moisés Schmidt O grande Moisés da dupla Moisés e Luiz Henrique E também vamos mostrar como foi o Vivre da Itália Promovido pelo Círculo Cultural Belo Itália na Praça do Chafariz Fique ligado, vamos lá com o programa que está ótimo Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria De móveis, decoração, tapetes e estofados A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425 Bem no centro de Santa Cruz do Sul É o programa do Ike, canal 14 da NET Santa Cruz do Sul Você também vai assistir o programa no Youtube, no Facebook É muito fácil, vai lá que você vai encontrar via Facebook, via Youtube, pelo Google Não tem como errar SL, vai a SL conhecer a novíssima EcoSport Está maravilhosa Você nem vai acreditar o que é que a transformação, né Motorização, a segurança, os acessórios Está uma beleza a EcoSport recém relançada aí pela Ford Que você vai conhecer na SL, em Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e Lagiado União Corinthians, seja sócio do União Corinthians Você vai encontrar uma grande estrutura para você e sua família Que tal seu filho nas escolinhas de basquete do União Corinthians? Estúdio de Fisioterapia e Pilates Estúdio de Fisio Vida, na 7 de setembro Com a direção de Daniel Cruz A equipe com a Ana Paula Paul A Carol Wagner, a Priscila Almeida e o Roque 7 de setembro, bem pertinho do Hotel Chahua Você vai encontrar a Fisio Vida e a Estúdio de Vamos começar o programa mostrando como estava na Praça do Chafariz O Vivre de Itália, promovido pelo Círculo Cultural Bela Itália Lá encontramos um telespectador assistido do programa O nosso amigo Mário Lá, promovido pelo Círculo Ao preto, ao preto o setor E a alma é feia Aqui no jardim, no meu mar Sobretos, seguros Sobretos, voltados, seguros Os ares da Itália e Santa Cruz do Sul Viva na Itália! Estamos aqui na Praça do Chafariz Acontecendo essa grande promoção Do Circo Cultural Bela Itália de Santa Cruz do Sul Parabéns! Desenvolvendo esses momentos que são típicas dos italianos Mesmo morando nessa terra de alemão Meu amigo, que prazer! Estou adorando! Inclusive, eu não sabia que o senhor Linn era tocador de violão Toca muito violão, né? Já fotografei-o, inclusive Prazer vê-lo aqui, né? Muito bem, Santana! Sempre o maior repórter de Santa Cruz do Sul É, 185! Não, não, não! De experiência! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Iki? Tá bonita a festa aí! Tá bonita! É um prazer ver o que foi plantado há 15 anos atrás E os resultados que nós estamos tendo aí com esse grupo Tá maravilhoso! Rumo à nossa sede Terceiro Vivre Se integrando cada vez mais na Sociedade Santa Cruz E ela é importante A sociedade está aceitando Participando, que é importante Bonita a festa! Uma linda festa! A gente está muito feliz com a missão Tem muita gente Esse ano mais do que 12 anos em sessões E as crianças estavam lindas E nos emocionaram, chorei! O seu amigo Mário Sempre assiste o programa, Mário? Sim, sempre, toda semana Toda semana, não perdeu o programa? Não perdeu um Reprita, reprita, reprita Olha aí, obrigado Mário! Um abraço! Valeu, obrigado! E que isso aqui é... O carne de cabra Olha aí, desculpa, quente A gente vai te mostrar a brusqueta Brusqueta, vamos lá, brusqueta Essa é a brusqueta Brusqueta De berinjela A gente tem um paninho Como é que é feita, Jacir? A berinjela é feita com um composto de berinjela Pimentão, cebola, azeitona, tomate Tudo que a gente tem de bom Coloca na brusqueta Oi, esse é um pão com linguiça calabresa, originário da calabra Fizemos o pão sem o miolo, com a linguiça bem picante Porque é nas tradições que se mantém a cultura de um povo É um cachorro quente italiano Um hot dog Não, 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 não Parecido, né? É parecido Tá ótimo! Tá gostando? Sim! A gente veio ver o neto dançando Ah, o neto dançou? Isso! Foi bonito! Tá ótimo! Lindo, lindo, lindo! Nesse é o nome? Eunice Eunice Bom dia! Bom dia, Manoel Manoel! Tudo bem? E prestigião, neto É o vovô e atrasa a vó, né? Agora é assim, né? É assim Olha aqui, tá sendo um desenho no braço da menina O que que tá saindo aqui? Tatuagem? Uma tatuagem? O que que tá saindo ali? Um gatinho? É o vovô e atrasa a vó e atrasa a vó É o vovô e atrasa a vó Quando você entra na Casa Colonial e Peixaria da Bete Fica com água na boca Razões para isso não faltam Queijos deliciosos de vários tipos E sabores Vinhos do jeitinho que você gosta Dos fabricantes mais renomados Até os coloniais em garrafão Peixes sempre fresquinhos De vários tipos Inteiros Ou filés Experimente Casa Colonial e Peixaria da Bete Rua 6 Brasil 780 Em frente a RBS Segue o programa do Ike Ergoclass Aquela cadeira Para você trabalhar com todo conforto Toda tranquilidade Moderna Confortável Para você trabalhar Na sua empresa Para você trabalhar em casa Trabalhar onde você quiser Mas você precisa Uma cadeira Uma cadeira que realmente Combine com você Que lhe dê muito conforto Ergoclass AgroSandre Tudo para o seu pet Tudo para o seu jardim AgroSandre Na rua Ernesto Alves Glamour Girl 2017 40 anos da Liga Feminino de Combate ao Câncer De Santa Cruz do Sul Grande festa No Salão Rosa Do União Corinthians Marla hoje Também na diretoria da Liga Departamento Social Glamour Uma noite assim Que Santa Cruz Volta ao passado um pouquinho Para lembrar o começo Da nossa Liga Quem trabalhou Quem ajudou Quem construiu Todo esse caminho Tão bonito Não é Marla? É, mas eu gostaria de dizer Que não é só Esse pessoal Que fez toda a história Tu também faz parte da história Porque eu me lembro Que tu que me anunciou Junto com a rainha Do Rio Grande do Sul Se não me engano Era rainha das piscinas Alguma coisa assim Eu me saí no Rio Grande do Sul No Clube União Foi E agora há 40 anos Para mim 38 Eu acho que A gente já está dentro da Liga Mas eu Tracei essa trajetória Em função da minha mãe Que também fazia parte da Liga E a minha filha Também faz parte E a família toda E eu acho que é isso A gente tem que Escolher causas Na vida da gente E eu acho que A escolha da Glamour Girl É um movimento Tão bonito Em Santa Cruz do Sul E todo o Rio Grande do Sul Enfim, no Brasil Que a gente vai Incluindo as pessoas Os jovens As jovens Vêm vindo E é isso que tem que fazer Que dá toda essa sequência Desses 40 anos Para nós aqui Né, Ike? Porque Se tu não tem Pessoas que dêem sequência Vai acabando E hoje a gente está bem feliz A diretoria toda O grupo social Muitas com outras festas Também Porque Santa Cruz Está recheado de festas E viajando Mas a gente está muito feliz Pela adesão E também pela participação Das seis candidatas Que as famílias Acreditaram E estão depositando Confiança na Liga Para que suas filhas E eles Por tabela Vamos dizer assim Também Trabalhem em prol Das pessoas que precisam E aí estão as candidatas A Glamour Girl 2017 Daqui um pouquinho As vão desfilar Daqui um pouquinho A gente vai saber Quem é que vai ser a Glamour Girl Mas vamos conversar Com essas meninas Tão bonitas Que estão mais uma vez Colaborando com a Liga Tudo bom? Tudo bem Meu nome é Carolina Rach Tenho 15 anos Estudo na Escola Goiás No primeiro ano Do ensino médio Os pais? Minha mãe é Jaqueline Beatriz Rach Tudo bom? Tudo bom Meu nome é Gília Plets Tenho 15 anos Estudo no Colégio Goiás Meu pai e minha mãe São Márcio de Souza Plets E Silvio Henrique Plets E estou no nono ano Do ensino fundamental Tudo bem? Meu nome é Bruna Kinnak Eu tenho 16 anos Eu estudo no Goiás No nono ano Os meus pais são Serino Kinnak E Janaí Castilhos Olá Meu nome é Gabriele de Oliveira Eu tenho 14 anos E eu estudo na Escola Ernesto Eu sou filha de Ângelo Ramos de Oliveira E Solange Beatriz Kober Olá Meu nome é Gabriela Palamor Eu estudo no Mauá Tenho 16 anos E os meus pais são Deise Maria Mor E Ernesto Mor Olá Meu nome é Maria Carolina Lins Dias Eu tenho 15 anos Estudo no Goiás E meus pais são Vivina Lins Dias E Mário César Rigue Dias Estudo no Goiás Jacir Lassme é presidente da Liga Em Santa Cruz do Sul Já está no segundo mandato Né Jacir E chegando no mandato importante Os 40 anos A gente está parabenizando Santa Cruz Todo aplaude Esse trabalho maravilhoso da Liga Todos vocês As que estão hoje As que estiveram ontem As que estarão amanhã Também estão chegando aí Parabéns né Jacir Eu realmente A entidade está de parabéns São Essa trajetória né De quatro décadas Trabalhando Voluntariamente Engajadas Nesse serviço De Que poderia ser Só uma história De tristezas e perdas Mas não é Nós temos muito sucesso De pessoas que passaram Para essa fase triste E se recuperaram E muitos Muitos E graças à Liga Os trabalhos que foram feitos De prevenção Em projetos Deram alívio Ajudaram as pessoas Passarem por isso E continuam ainda hoje Psicologicamente Dentro desses projetos Terem atividades Que elas conseguem Se integrar Então em cada gestão Que passou Houve suas iniciativas E todas com sucesso Uma foi passando Para a outra E sempre dou as ideias Que eu costumo dizer Que as entidades Elas envelhecem Com as pessoas Por isso que nós precisamos Da renovação Nós precisamos Da Liga Jovem Das mães que vêm Com essas meninas Para compor No nosso quadro social Elas vão trazer Novas ideias Elas vão fazer Um trabalho melhor Outra visão Do voluntariado Rosas desabrochando Rosas desabrochando amor Perfumando de paz Os dias de aflição Rosas cheias de perdão Para aqueles que sentem O fim do seu caminho Rosas que brotam de coração E se despoiam Em suave e carinho Que o perfume dessas rosas Posso abençoar As nossas mãos Relaxe e encontre sua beleza Trabalhe seus movimentos e saúde Em um local onde saúde e beleza se encontram Espaço, beleza e descanso E estúdio D 7 de setembro, 219 Clube União Um dos clubes mais tradicionais Do Rio Grande do Sul O Clube União oferece Salão de festa Sala de sinuca Ampla sede campestre Com quadras de futebol sete Ginásio poliesportivo Quadras de beach tênis De pádel e tênis Além de uma ampla área verde Com churrasqueiras ao ar livre E playground para as crianças Faça você também parte Do clube mais completo da região Clube União Esporte Lazer Diversão para você e sua família Em 2016 Completando 150 anos Colégio Marista São Luiz É, vem aí a festa O encontro, na verdade, dos ex-alunos Lá no Parque Marista São Luiz No Arroio Grande Você que é ex-aluno de São Luiz Esteja lá para comemorar Para confraternizar E para relembrar os bons tempos De São Luiz O pessoal que estudou em outras épocas Todos convidados a participar Terças e quartas-feiras E continuamos mostrando como foi a festa de escolha Da Glamour Girl 2017 Os 40 anos da Liga Fim de Combate ao Câncer De Santa Cruz do Sul Essa matéria tem o apoio cultural da Universal Leaf Tabacos A empresa que mais uma vez nós agradecemos A Liga é o 2017, 2018 Parabéns Liga pelos 40 anos Júlia Plex Júlia Plex Júlia Plex A nova Glamour Girl de Santa Cruz do Sul Parabéns Muito obrigada Muito obrigada mesmo Sinto muito honrada por estar ganhando esse título E eu vou representar muito bem A Liga Jovem Daqui de Santa Cruz do Sul Como é que foi o momento Seu nome foi anunciado? Eu fiquei muito, muito emocionada Eu fiquei muito feliz Sério Eu não esperava mesmo Por ter ganhado esse título O que você fala dessa experiência De concorrer De participar Do concurso da Glamour Girl? Para mim não é muita novidade Porque eu participei da Liga Santa Cruz do Sul Do Rio Grande do Sul Universo E eu falei Nossa, eu estou muito feliz mesmo Qual é a mensagem que você deixa também Para os jovens Para ajudar a Liga Suas amigas Suas colegas Que Sempre quando vocês tiverem alguém Que esteja precisando de ajuda Não fiquem com remorso de ajudar essa pessoa Ajudem ela Mesmo se for uma pessoa Que tipo Tu não tem tanta intimidade Pense o que ela está passando Se coloque no lugar dela Então Muito obrigada mesmo Tudo bem É verdade que você é boa de estudo Tira notas altas? Sim, sim Nota 10 Sim, sim O que você dá nota 10 para Santa Cruz? Eu dou os pontos turísticos Que são mais de 25, né Que tem por exemplo O Parque da Gruta O Autódromo O Fritz e a Frida São lugares muito bonitos Para te visitar Vamos lá então Parabéns Muito obrigada mesmo Ei, sim O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? O que você dá nota 10 para a Santa Cruz? Viva o novo, você é nosso convidado especial Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você Nova SL Ford Santa Cruz, na rua Coronel Oscar e Os, junto à rótula do 2001 Aguardamos você E agora no programa um bate-bola com Moisés Chinich O nosso Moisés da dupla Moisés e Luiz Henrique Grande cantor que dispensa apresentações Vamos fazer 10 perguntinhas para ele Vamos ver como é que ele se sai desse bate-bola Tudo bom, Moisés? Tudo ótimo, tudo lindo Como é que está a carreira? A mil, não para de estar na estrada, viajando, tocando por todo o estado Qual é o seu time que você torce? Grêmio, sou tricolor Grêmista? Como é que está o coração? Solitário, sem ninguém ocupar Você acredita? Acredite Você acredita? Acredite Ah, bom Qual é a música mais bonita que você já cantou? Poxa vida aí Que aí tu me pegou Porque são tantas, cara Mas eu gosto uma da Ivete Sangalo Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Essa é muito bonita Mas são tantas nessa carreira de cantor Eu canto em milhares já Qual é o seu cantor preferido? Bruno, da dupla Bruna e Marrone E cantora? Cantora Ana Carolina Ana Carolina Canta demais, demais O que você gosta de comer? Qual é a comida? Seu prato preferido? Você sabe que eu estou de dieta, né? Eu não sei nada, não E estou gostando muito dessas comidas naturais Mas eu não dispenso um bom churrasquinho Ah, o churrasco, né? O churrasco Qual é a música que você gostaria de ter composto? Puxa vida Pensando financeiramente Evidências do Chitãozinho Chororó É a música mais executada em todos os shows do Brasil Todo mundo canta Deve render muito para a dupla É do José Augusto, o compositor É Qual é o nome de mulher mais bonito que você acha? Maria Maria? Gosto muito de Maria Muito bem Se você pudesse ir embora para outro país Você iria? Já teria um país para ir, para morar? Estou planejando, inclusive, uma ida aos Estados Unidos Então me interessaria muito Trump Abre o olho aí, Trump Se ele for, manda de volta É, eu ia dizer Não me devolta Não segura ele lá Manda de volta Então, Estados Unidos Sim Qual é o melhor show que você fez até hoje da sua carreira, Moisés? Nós fizemos um show muito legal em Venâncio, em 2012 Que foi uma participação no show do Gustavo Lima Que é aquele cantor sertanejo que estava super estourado na época Aqui em Venâncio, na Fenachim Tinha 10 mil pessoas, muitos santacruzenses Foi fantástico, uma experiência única Bom, você veio da música gaúcha, né? Sim E passou para a música sertaneja Fazendo dupla com o Luiz Henrique Era um outro Luiz Henrique, agora é outro Exatamente Você gosta de Luiz Henrique, eu também sou Luiz Henrique É, por isso que hoje a gente se dá tão bem Eu cantava com meu pai nos Buenachos Depois a gente seguiu outros caminhos E graças a Deus deu tudo certo Tanto para ele quanto para mim O pai segue tocando e eu sigo tocando E estamos aí na estrada Gente, esse é o Moisés Schmidt Está nos visitando aqui na Casa Estofados É verdade É um grande cantor, uma ótima pessoa E vamos torcer muito pela sua carreira Obrigado Tomara que vá para os Estados Unidos Lá, faça shows, cante bastante Volte para cá, né? E agradecer a ele por ter estado aqui conosco Nesse quadro aqui no programa Eu que te agradeço Um bate-bola curtinho, né? Rapidinho Tem algo a acrescentar para encerrar? Só que eu te agradeço por estar sempre comigo E sempre me prestigiando Só tenho a te agradecer, meu irmão É verdade Aquele show que você fez no Mauá Vai ter reprise algum dia? Estamos bolando Foi muito legal É, foi muito bom Foi ótimo Criamos um show bem diferente O pessoal gostou demais Acho que eu estou bolando alguma coisa para em breve Para encerrar, Moisés Minha gente Canta Posso cantar? Pode Que tal sua boca encostando na minha Uma música de minha autoria Que tal é o nome? Tem nas redes sociais aí Repita o começo da música Que tal sua boca encostando na minha A pele arrepiando sozinha E provar que o que aconteceu Valeu Valeu, Inqué? Obrigado Obrigado Porte Temos o Vivre de Itália Que aconteceu na Praça do Chafariz Nosso muito obrigado a você Lembrando também que a Peixaria da Bete A Casa Colonial da Bete Na Cisbazil Está conosco aqui Dando seu apoio cultural Peixes recheados Fritos Assados Temperados Faça seu pedido Na Peixaria da Bete Onde você também encontra Muitos produtos coloniais Para você degustar Numa ocasião especial Com a sua família Com os seus amigos Muito obrigado pela audiência Até o próximo encontro Aqui no 14 Obrigado Música Você assistiu Programa do Ike